Gente, olha, prazos para renovar a CNH no estado do Mato Grosso do Sul foram reestabelecidos. Se no ano passado os condutores tiveram aí a CNH vencida, ganharam um prazo a mais em função da pandemia, este ano voltou tudo à sua normalidade. A Day Oliveira chega agora para trazer mais sobre esse assunto e para a gente saber tudo, tudo, como que vai funcionar então a renovação da CNH, minha querida. Oi, Rude, olha, tudo normalizado novamente aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Isso funciona para todo condutor de veículo que tenha habilitação a vencer neste ano de 2022. Então as pessoas podem confundir, porque aqui em Mato Grosso do Sul, por conta da pandemia, da crise econômica, houve uma flexibilização. Então CNHs que venceram em 2020 e em 2021 poderiam ser renovadas em prazo extensivo, mais tarde. As de 2020 foram renovadas em 2021 e as que venceram em 2021 podem ser renovadas ao longo deste ano de 2022. Então é importante também ficar atento ao prazo. Por exemplo, as habilitações que venceram em janeiro de 2021, por conta dessa flexibilização no ano passado, tem que ser renovadas até o final do mês de janeiro deste ano. E assim sucessivamente. As que venceram em fevereiro do ano de 2021 devem ser renovadas até o final de fevereiro deste ano de 2022. Mas para deixar claro, para que não haja confusão, somente as que venceram em 2021. Agora, se eu sou condutora de veículo, tenho uma habilitação que vence neste ano de 2022, a renovação tem que ser imediata, não vai passar para o próximo ano. Então, tudo normalizado aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, nós tivemos 1.101.651 CNHs vencidas. Ainda restam algumas pessoas para fazer essa regularização. 23% dos condutores não regularizaram a CNHs, o que equivale a 250.562 CNHs que precisam ser regularizadas. Então, vale o reforço, vale a lembrança. CNH que vence em 2022, renovação imediata neste ano. E atenção aos condutores que tiveram a CNH vencida no ano passado, aos meses e aos prazos, para que não perca os prazos neste ano também de 2022. Pode ser um pouco confuso, Rude, mas o DETRAN tem todas as informações para esclarecimento de dúvidas. Então, por isso que a gente vem constantemente falar a respeito de renovação, porque a gente sabe que se o condutor é pego pela polícia com CNH vencida fora desse prazo, ele é penalizado, isso acarreta a multa e uma dor de cabeça muito grande. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Obrigado. 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 Obrigado.